Toque! Eu vou primeiro! Uh! Hambúrguer de ouro! Hum! Bem no ponto! Uau! Isso parece tão bom! Eu vou acrescentar mais algumas guloseimas! Tchê-tchê! Uau! Obrigada! Olha essa beleza de bandeja de chocolate! Snap! Estou pronta pra melhorar tudo! Vamos começar essa receita com um pouco de construção de torre de chocolate! Assim! Assim! E assim! E mais alguns aqui e ali, e assim e assado! Uau! Vamos ver o meu! Espera o quê? Um hambúrguer de papelão? De brincadeira comigo! Isso nem é comestível! Que saco! Tão ruim, tão triste! E deixa eu pegar um pouco desse xarope de chocolate! Isso torna tudo melhor! Joga, joga, joga! Joga! Uau! Olha isso! Eu fiz um djenga de hambúrguer! Quê? O que você fez, Rina? Fez do meu hambúrguer um país das maravilhas do chocolate! Vamos trocar! Ok! Aqui vamos nós! Troca! Essa foi uma boa ideia! Estou tão animada pra comer isso! Nham, nham, nham! Olha essa maravilha de caramelo! Delicioso! Minha vez! Nham! Eww! Rina, você me enganou! Joga! Isso vai te mostrar! Agora devolve meu hambúrguer! Por quê? Por quê? Por quê você fez isso? Nham! Ah, agora isso sempre é coisa boa! Nham! Uf! Você caiu? Uh! O que temos aqui? Sem espiar, me deixe ir primeiro! Uau! É um coelho de chocolate! Ai, tão fofo! Já é Páscoa! Uau! É tão charmoso e fofo, assim como eu! E... Hum! Tem um cheirinho divino! Vamos dar uma mordida! Eu quase me sinto mal comendo um coelho! Ah, espera! Não, me sinto não! É delicioso! Uau! O que é isso? Meus dedos são como a cena de chocolate de um crime! Hihihi! Ah! Agora eu sou o coelho! Vou te pegar! Ah! Vai embora! Vai embora! Squish! 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 Espera! O quê? Ups! Carrie, minha nossa! Você quase me deu um ataque cardíaco! Vamos ver o que eu tenho! Uau! Um coelho de verdade! Ai, cara! Ele é um amorzinho! Quero fazer carinho! Tapa! Ai! Isso dói! Já sei! Vamos fazer um pouco de mágica! Abracadabra! Come on! Não! Você é meu agora, coelhinho! Coloco você aqui assim, faz um pouco de magia, abracadabra, puff! Temos confete! Iei! Isso é tão legal! Espera! Ah! Mas onde tá meu coelho? Você pegou ele e transformou em confete de papel? Traga ele de volta! Ok, ok! Relaxa! Aqui vamos nós! Vamos ver! Ah! Procura, procura! Eu achei algo! Oh! Você tá falando sério? Um emoji de cocô! Isso parece o meu coelho pra você? Ok, ok! Aqui vamos nós! Uau! Uma barra de Kit Kat! Você achou o coelho? Não? Me dá isso! Ele tem que estar aí! Vejamos o que é isso! Rina? Não! Não, 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 não! Quem é esse coelho gigante? Alguém quer ir um coelho? Ah! Meninas? Ah, bem! Ok, meninas! Fonte de chocolate e um pop-it tem a forma de uma borboleta! Que legal! Mas todo mundo sabe que a fonte é muito mais legal! Acho que você deu a Mel a melhor ideia de todas! Preenche o pop-it! Hum, ai sim! Doces! Mantenha esse arco-íris! Uh, parece incrível! Agora tudo que resta é esperar nossa criação secar! É tudo da Mel agora! Bem, tire! Uh, quão da hora é isso! Yum! Hum, pobre Jess! E vamos pra segunda rodada! Adicione o doce! Estoque ilimitado! Hã? Acho que acabou o nosso chocolate! Ah, bem! Ainda tem muito pra comer! Hum, tão docinho! Aqui, Jess! Você quer o seu pop-it de volta? Oh, que mancada! Ah, não! O que é isso? Parece que alguém comeu muitos docinhos! Quê? Dos doces? É! Acho que temos uma arma secreta anti-Jazz! Hehehe! Prontas? Batatinhas! Animal! E olha! Mel tem alguns chips de chocolate mágicos! Uma combinação extraordinariamente saborosa! Eu diria que ambas são as vencedoras hoje! Experimente! Crocante delícia! Ah, sim! Absolutamente incrível! Ideia! Um cronômetro! Ah, um desafio! Quem terminar primeiro, ganha! Agora vai ser pra valer! Vai, vai, vai! Uma velha técnica de empilhamento? A pilha de chocolate também tá funcionando! Ok! Comida quádrupla! Como é que os seus pés tão? Ah, cara! Eu nem quero saber! Mel sabe como elevar o nível! Super boca! Que demais! Que competição acirrada! Slurp! Ah, cara! Mel, vai! Com máscara de olhos? Minha nossa! O quê? Ok! Tá bom! Enquanto Mel tá de olhos fechados, a senhorita vermelha decide derreter suas chips de chocolate! Ah, céus! Isso não vai acabar bem! Ok! Mel! Isso vai acabar no empate! As duas meninas tão quase terminando! Sua vez, senhorita chocochip! Mas a Mel só tem um pouquinho! Mal sabia ela que ela foi servida de chocolate quente! Que bagunça! Placas! Esmagar pra Jess! E comer pra Mel! Ei, o que temos aqui? Ah, cara! Lanchas misteriosos! E um tem que ser esmagado! Tô ficando com água na boca! Esmaga! Sorvete! Esmaga! Iiiiih! Por melhor que seja a sensação de esmagar, seria muito melhor comer essa delícia! Né não, Jess? É, acho que isso já responde por ela! Mel, sua vez! Cai dentro! Ursinho gigante? Sim, 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 sim! A Jess também quer! Ah, bem! Vai de novo! Oi, ursinho! Prepare-se pra ser... destruído! Aaaaaaah! É, isso é meio preocupante! Alguma raiva reprimida, talvez? Ei, não posso culpar ela! Uhul! Espinhoso! Suas papilas gustativas não vão curtir isso! E a Jess tá aqui pro show! Iu! Jove! Espera! É feito de doces! Cacto doce! Oh! É, a Jess não tá tendo o melhor dos dias! Limões! Aperta! Ei, pelo menos você não tá comendo eles! Eu tenho que admitir que parece muito relaxante! Mas sim, todos nós preferiríamos comer essas guloseimas! Que da hora! Mel, vai! Batatinha frita? Já tô vendida! Salgadinha e gostosinha! Um donut também? Essa garota vai ficar cheia por dias! Jess? Aranha? Sem chances! Ah, não! Mel dá uma olhada! Ela oferece com toda a bondade de seu coração pra resolver o problema da Jess! Substitua a aranha por um refri! Agora... Você pode apertar! Oh! Jato direto na cara! Isso não é uma boa! Caraca! É hora da vingança! Substitua o chocolate por... Aí vem! Ah! Jess, o que é isso? Tô com medo pela Mel! É só uma questão de tempo! A ação! Mel tá presa! Isso é... Isso é cimento? Jess! Precisamos de salgadinhos! Ah! Uh! Agora estamos conversando... E ela não vai perder absolutamente nenhum tempo! Põe esse chocolate aí! Cubra esse bonitão com um pouco de leite... Shake de chocolate alguém? Ninguém? Nham! Ai, cara! Vamos precisar de muito açúcar! Não esqueça de colocar em todos os lugares! Chantilita! Faça uma camada extra, extra doce! E adicione cerejas por cima! Granulados! Já chegamos lá! Uau! Golinho! Uh! Uau! Hum! Agora o que fazemos? Não dá pra fazer muito com um centavo! Magia! Tem mais alguma dessas moedas? Sim, sim! Temos tudo o que precisamos! Agora só falta fazer a nossa poção! Leite! Pacotes de chocolate! Não tem moedas suficientes pra uma colher? É só usar os dedos! E um pouco de açúcar da mina! Tá ficando muito bom! Aproveite, Willie McWilson! Hum! 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 Gole! Uh! Ei! Posso? Ah! Ok! Só que desse canudo! O que o Will não sabe é que o canudo da mina tem dois lados! Hum? Hum? Ah! Caralho! Cara! Não! Will! Não chore! Ai, a mina! Uau! Dá uma olhada nisso! Isso é muito da hora! Vou usar! Hora da selfie! Todos no Insta vão adorar isso! Ah! Hora da Terra dos Sonhos! Uau! Oi, rei! Pra você, minha rainha! Uau! Isso é pra mim? Nossa, obrigada! Comida de ouro! Eu realmente sou da realeza! Cheira tão bom! Hum! Delicioso! Quero dizer, delicado! Ah, gracinha! Me dê um beijo! Sim! Acorda! Ei, não é justo! Você arruinou o meu sonho! Ah! Bem, alguém tinha que te acordar! Hum! Essa minha coroa é gostosa! Eu não consigo parar de comer! Vou experimentar minha coroa! Crunch! Au! Meus dentes! Não acredito! Eu posso dar um jeito nisso pera um pouco! Ok, ok! Estamos bem! Ai, minha nossa! O que aconteceu? Isso foi loucura! E eu não consigo! Eu vou dar um jeito! Uau! O que é isso? Parece cocô dentro de uma privada! Um desentupidor? Isso é tão nojento! Urgh, eu! Olhe pra todos os meus lindos banheiros de doces! Eu posso mergulhar meus desentupidores em açúcar! Épico! Não é justo! Que pena pra você! Ai, nossa! Cheiro é incrível! Isso é chocolate! Nham! Ei! O que tá acontecendo? Eu tenho um banheiro delicioso! Queria que o meu fosse de chocolate! Já sei! Isso vai deixar ele ainda melhor! Chantilly e granulados são os melhores! Desentupa isso! Hum! Já sei! Eu tenho meu botão vermelho! O que tá acontecendo? Você tá... pequenininho! Oh! Olá, Mary! Agora meu doce é... Bem... Grande! É maior que eu! Tão gostoso! Ei, o que é isso? Eu odeio laranjas! Que saco! Tô tão confuso! O que é isso? Ah, já sei! Vou só descascar! E experimentar! Hum! Incrível! Posso dar uma mordida? Não, não! Isso é meu! Eu tenho uma ideia! Eu só preciso de uma torneira! Vamos só enfiar isso aí! Eu tenho esse maravilhoso copo enorme que vai ser útil! Hora do suco de laranja! Veja e aprenda, Andrew! Essa é a melhor bebida de todas! Vou tentar agora! Por que nada tá acontecendo? Você vê alguma coisa? Ah, nossa! Que nojento! Tá tudo na minha cara! Bem, bem, bem! Ah, nossa! Morda isso! Uau! Que alívio! Olha só isso! Tcharam! Depois que terminar de se empanturrar! Um refri gostoso e refrescante pra engolir tudo! Amina, você tem que experimentar! Sacode! Ai, Amina! O que você tá fazendo aí? Honey jelly depois de sacudir? É tipo mágica! Só que não! Amina tá só querendo fazer a Kate sacudir o seu refri! E todos nós sabemos como isso termina! Tenta! Uou! Bem, ah, isso definitivamente poderia ter sido melhor! E agora? É hora da vingança! Cola mais refrigerante? Isso mesmo! Vamos fazer uma pasta de pegadinha! E pra quem a Kate vai dar? Ora, pra Amina, é lógico! Ela tem que retribuir o favor! Ha! Tão pegajoso! A Amina terá prazer em tirar isso das suas mãos! Obrigadinha! Quê? Que textura única! É tão da hora! E tão gummy! E o sabor? Fica ainda melhor... Com cola! Ah, o Kate! Acho que a gente perdeu dessa vez! Os donuts da Amina nem se comparam! Uou! Maravilha! As duas meninas têm o molho de doce mais da hora! Amina tá indo direto pro seu! Sem tempo pra chuchar! Hum! Kate, tenta você! Essa coisa vai ser ultra chicletosa, né? Pode crer! Folha! Booyah! Olha só, Amina! Uaaaaah! Bem, agora que cuidamos disso! Haha! Vamos dar uma elevada nesse banquete! Chocolate! E chiclete! Hum! Perfeição! Voltou das suas aventuras? Yep! E ela tá prestes a ter uma doce vingança! Literalmente! Dá uma olhada! Haha! Kate, quer um pouco? Quero! Tão gostoso! Obrigada, Amina! Ah! Uh! Mas Kate! Tem um porém! Você quebrou o biscoito do desafio! Tenho que admitir, Mina! Essa foi boa! Bolos e uma... Oh, cara! É uma roda de desafios! Quem vai rodar primeiro? Você consegue, amiga? Nada! Rina? Aí sim! Molho de chocolate pra vitória! Ok! É a vez da nena! Nada? Que sorte você tem, hein? Rina? Morsinhos Gummy! Se deu bem! Ha! Ok, nena! Enquanto isso, a Rina se prepara pra fazer o chocolate mais achocolatado de todos os tempos! Tô falando de uma festa Gummy! Minha nossa! Por que comer chocolate versus Gummy quando você pode comer os dois? Bem, alguns de nós não tem tanta sorte! Dica, dica, nena! Muito legal! Hum! Que obra-prima! Corta! Crocante! É hora do teste de sabor! Nena, mais uma tentativa! Talvez dessa vez! Por favor! De novo! Ah! Pelo menos a Rina tá se divertindo com D maiúsculo! O quê? Não pode ser! Tudo seu, nena! Ah! É enorme! Garota chocolate tá aqui pra fazer a festa do século! Minha nossa! Que bagunça! Muito obrigada, senhorita nena! Enfim! Hora do chocolate? Hora do mistério! O quê? Acho que vamos pescar! Lancem suas linhas, senhoritas! Interessante! Oh! Parece que a Rina entendeu! Okzinho! O que você vai fazer com um pedaço de papel? Ok! Oh! Uau! Agora manda! Uhul! Bum! Estamos dentro, cara! Mas como isso funciona? Tadinha dela! Você conseguiu! Isso! Puxi! Sim! Sinto muito, Jessie! Seus doces são meus! Todos meus! Ah, sim! Você vai de novo? Vai! Estamos de volta pra mais! Diga adeus aos seus molhos! Isso é o que eu chamo de desenho mágico! Quê? Ah, mano! Os doces são seus! Todos seus! Eu diria que foi uma viagem de pesca bem sucedida! Ainda melhor do que o real! E agora? Temos ainda mais doces pra decorar! Oh, nena! O bolo da Rina é tão bom! Você tem que se superar nessa! Vamos lançar essa linha! Uhul! Enquanto isso, a Rina vai se deliciar com esse bolo delicioso! Ai, cara! Muito fofo! Donuts! É melhor a Jessie manter esses caras em segurança! Eles são preciosos demais pra perder! Ok! Eles vão ficar seguros aqui! Ou não! Mas essa captura não será fácil de puxar! Força nas costas! Ai, cara! Sinto muito, Rina! Mas pelo menos... Agora temos esses docinhos fofinhos! Vai frente, loirinha! Dê uma mordida! Pasta de chocolate! Pasta de chocolate! E pra Kate? Não é nada comparado a esse mega pote de doces! Aproveite, mocinha! E Kate, vamos chuchar nessa pasta de chiclete! Escovar os dentes ficou dez vezes mais divertido! Quê? De jeito nenhum! Sinto muito! Sem problemas, chatona! Nós vamos ter a nossa diversão! Hum! Chicletoso! E agora é hora das bolhas! Coloque no cone! Adicione seu chantilly! Tão gostoso! Ah! Uhul! A Carrie tá pronta pra trocar tudo por aquele cone! Feito e feito! Kate conseguiu o que queria! E a Carrie vai ter uma surpresa! Nós queremos muito ver isso! Morde! Boa, Kate! Que grudento! Bem, bem! O que temos aqui? Chocolates pra Carrie! Uhul! Tão bom! Isso dá ela uma ideia! É hora de um pequeno spa! Não se preocupe! Tudo vai fazer sentido em um segundo! Coloque esses chocolates! Você conseguiu! Tá quase pronto! Não exatamente! Agora vamos precisar de um pouco de cor, não acha? Não faria mal! Oh yeah! Aproveite, amiga! Uma coisa dos deuses! Isso parece tão relaxante quanto possível! Uhul! Ah! Doce! Kate quer um pouco! Me dá! O que a nossa garota vai fazer? Ela tem muito com o que trabalhar! Chiclete gummy! Refrigami! Ela tá mandando ver! Uhul! Baby! Como isso vai terminar? Carrie Berry! Saca só! Olha! A máscara de chiclete mundialmente famosa! Assustadora! Ah bem! Mais pra nossa amiga! Hum! É hora de mandar, Vi! Isso aí! Barras de chocolate saborosos pra todo mundo! Mesmo que alguns de nós tenham muito mais do que os outros! Tipo a dona Hales aqui! Ah bem! Nada que uma decoraçãozinha não resolva! Gosto da sua maneira de pensar, Rina! Divida esse chocolate em pedaços pequenos e xuxi eles em seu molho favorito e granulado! É a vez do Ryan! O rapaz pega uma tigela! Bota seu chocolate! Parece bom pra mim! O próximo passo é derreter! Perfeito! Hã? Hã? Em seguida, pegue sua forma favorita e despeje o chocolate! Uou! Isso é muito da hora! Uma tigela de coração docinho! E adivinha o que mais? Ryan enche tudo com chocolate! Aproveite! Isso parece incrível! Ideia! A única coisa que sempre falta em qualquer guloseima! Marshmallows! Derreta esses caras! Tão da hora! Mano, Ryan! Você acabou de fazer o docinho mais doce de todos! Muito bem, amigão! Cremoso! Hailey! O que você vai fazer com esses yums? Hã? Como é que essa garota tá planejando? Só espere e veja! Uou! Joias doces! Isso é demais, amiga! Acredite ou não, tem mais! Uma coroa digna de uma princesa dos doces! Tira uma selfie! Linda! Linda, amiga Choco! Agora vamos fazer o upload! Espera! O quê? Quem tá derretendo? Mina! Agora! Sinto muito, princesa! Cupcakes! Chocolate red velvet pra dona Mina! Aí sim! Doce delícia! Om nom nom! Ok, Kate! Quê? Uma caixa do mistério? Isso mesmo! Mas tem uma surpresa! Coloque um bolo! E... Tire dois! Quão incrível é isso? Eu acho que a Mina tá caindo nessa! Agora, dobre de novo! E lá vão eles! Não pode deixar a Mina nos ver colocando as duplas! Desenhos pro resgate! Espero que eles estejam limpos! Agora, olha só! Um, dois, três e quatro! Essa coisa realmente funciona! Tá vendo? A Mina também quer experimentar! Ok! Quatro cupcakes estão em posição! Legal! Agora é hora da pegadinha! Pé grande, não me decepcione! Ah, vamos ver! Ooga-booga! Você pegou a Mina! E dobrou seus cupcakes! De verdade, dessa vez! Hashtag gênia! Aproveite o seu... Com os pés! Sério mesmo? Hã? Ah! Viu? Ah, Mina! Saca só esse chiclete gigante de chocolate! Que incrível! Sinto muito, Kate! Com certeza é melhor do que nada! Hora da bolha! Store todas pra ganhar! Estou na hora! Aqui tá o seu prêmio! Aí sim! Estamos no paraíso! Ok, Amina! Precisamos tentar isso! Kate! Telo assustadoramente grande! Morde! É realmente bom, hein? Mas... Ela queria bolhas como o da Kate! Kate diz... Podemos fazer isso acontecer! Prepare-se! Ai, cara! Isso vai ser loucura! Vai lá! Plop! Ah! Kate! O que você vai fazer isso? É gigantesco! É gigantesco! Que sortuda! Ben, o que você tem aí? Nada não! Melhor do que o único nugget da Kate! Sério, por que colocar isso numa tigela? Sinto muito, mocinha! Sinto muito, mocinha! Que azar! Aproveitem, pessoal! Delícia! Crocante! Crocanlícia! O único jeito de descrever esse sabor! Sinto muito, Kate! Já acabou! Sem problemas! Caneta mágica não me decepcione! Kate começa a rabiscar! Nossa! Desenho impressionante! Mas é só uma imagem! Olha! Feito mágica! Uou! Nossos amigos não acreditam! Como assim? Hum! Claro, Danny! Você pode comer um pouco! Um segundo! Não antes de um tempero extra! Preparado? Agite isso, amigão! Aham! Agora divirta-se! Espera! Kate! Ah, cara! Kate! O que você fez? Ops! Você ainda tem aquela caneta? Vamos desenhar um copo de água! E o extintor de incêndio é uma boa também! Obrigada por assistir, pessoal! Novos episódios estão saindo o tempo todo! Então não esqueça de se inscrever e apertar o sininho! Até a próxima! Assinado, Nossa Galera!